Olá, boa tarde, Kleber. Estou aqui em União dos Palmares na Escola Estadual Rocha Cavalcante para falar um pouco sobre os 200 anos da independência do Brasil. E comigo, a gestora Aparecida Lopes, que vai falar um pouco desse trabalho que está sendo feito aqui na escola. Boa tarde, Kleber. Estamos aqui na Escola Estadual Rocha Cavalcante. E hoje, 6 de setembro, nós estamos dando início à nossa oitava gincana com o tema Democracia e Direitos Humanos nos 200 anos de independência do Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante para o nosso país. Os 200 anos de independência política, econômica e social, estamos trazendo essa importância para a nossa comunidade escolar. Hoje pela manhã, nós iniciamos o dia com o hasteamento da bandeira e o hino nacional, algo que até então nós estamos resgatando essa identidade nacional, para que o nosso aluno, para que a nossa comunidade escolar perceba a importância desse dia, do dia 7 de setembro, do mês de setembro, para o nosso país. Estou aqui agora com a aluna Radassa, que vai falar um pouco de todo esse momento que está acontecendo aqui na escola. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, Kleber. Meu nome é Radassa, sou aluna aqui da Escola Estadual Rocha Cavalcante. Estou atualmente cursando o terceiro ano. Falar desse momento, tanto como os 200 anos de dependência que está sendo tratado na nossa gincana estudantil de 2022, é muito importante. Durante todo esse período de setembro, durante todo esse mês, será tratado esse tema. As atividades girarão em torno desse tema. A mobilização que está tendo da equipe gestora com os alunos está sendo algo assim que eu nunca tinha vivenciado enquanto aluna e eu tenho certeza que meus colegas também não. A Escola Estadual Rocha Cavalcante tem toda uma preocupação de tratar assuntos importantes com os alunos e você pode ver, vocês também, como isso se reflete na nossa gincana. Estamos hoje aqui vivenciando na Escola Rocha Cavalcante a nossa oitava gincana. E essa gincana desse ano é muito especial, pois estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil em relação a Portugal. É um momento que nós estamos aqui discutindo com os alunos alguns significados desse processo de independência, como, por exemplo, os elementos que contribuíram para a construção da nossa identidade cultural, como, por exemplo, o nosso hino nacional, a nossa bandeira, o nosso brasão. E assim, é um momento muito mágico. É o mês todo, finalizamos no dia 28 de setembro, o dia todo aqui na escola, e tem várias atividades. É um momento que eles gostam muito e é um momento também para que esse patriotismo, de fato, floresça. sem partido, sem pessoa, mas pela energia de ser brasileiro. Então, Kleber, finalizamos aqui e voltamos com você no estúdio.